Olá pessoal, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Oron surpreendeu Ira e a trouxe para a beira mar. Então ela diz que eu quero que tudo seja real. Em Ira tudo é real, o mar é real, as estrelas são reais. Ira sabe que Ira está falando sobre casamento. É por isso que ele muda a palavra. Oron diz para si mesmo que você ainda não está pronto, está? Então eles se sentam sob a tenda e observam as estrelas. Depois que ele se senta, tudo poderia ser bom, diz ele, se fosse real. Enquanto isso, Eda os observa de longe. Vendo que Oron e Ira estão tendo um momento romântico, ele bate no pneu do carro de Oron com raiva. Quando o alarme dispara, ele foge imediatamente. Oron olha para o carro e diz para Ira que o gato e o cachorro estavam passando. Então ele se senta ao lado de Ira. Eda liga para a amiga dizendo já sei o que vou fazer com você e diz venha aqui imediatamente. Eda diz para si mesma que de agora em diante farei da sua vida uma prisão para você. Ira continua a observar as estrelas. Quando Oron o vê, ele diz a Ira, você está esperando a estrela cair, certo? Ira diz como você sabia. Oron uma vez escorregou enquanto observava o céu e disse que você estava muito feliz. Ira diz que você não esquece de nada. Depois, Oron e Ira falam sobre o céu. Ira se apaixona pela inteligência de Oron mais uma vez. Oron e Ira se olham por um tempo. Ira diz que a estrela cadente é uma chance. Acho que dá sorte ver isso. Oron diz que isso é na verdade um destino. Ira diz a ele que acho que a sorte é sorte se as pessoas viram essas estrelas caindo. Oron diz a ele que isso é bom também. Vamos continuar a caça às estrelas. Enquanto isso, Eda volta para a mansão com raiva. Quando Priam a vê nesse estado, ela pergunta o que aconteceu. Eda conta a Priam sobre a situação de Oron e Ira. Priam diz que também é romântico. Quando Eda ouve isso, ela grita com ele com raiva. Priam diz a ele para não fazer nada sozinho. Eda diz que não tenho paciência para esperar. Priam diz que você não fez nada estúpido, não é? Eda diz que não fui eu, porque você não confia em mim. Priam vai para a cama dizendo que também estou dormindo. Eda, por outro lado, diz com muita ambição que ainda não fiz nada, mas farei. Naquela época, o fotógrafo e mensageiro contratado por Eda se estabeleceu um pouco longe do local onde Oron e Ira foram encontrados e tirou suas fotos. Oron diz a Ira que você está com frio. Ira, por outro lado, diz que está tudo bem hoje, que seja assim hoje. Oron tira um cobertor de lá e coloca em Ira. Ele diz que estou pronto para tudo, não quero que você pegue um resfriado e fique doente. Depois, eles conversam de forma romântica. Oron está fazendo todas as coisas românticas contra Ira. Ira fecha os olhos e começa a ouvir o som das ondas. Oron está olhando para ele. Naquela época, o homem que Eda trouxe para lá tirou fotos de Oron e Ira, disse que o processo estava completo e foi embora. Oron dá a Ira suas sobremesas favorita em uma caixa. Ira está muito feliz em vê-lo. Oron diz que não sei se tem o mesmo gosto, mas quero que você coma enquanto observa as estrelas. Ira pega uma colher da sobremesa e diz que você deveria provar Oron. Mas há apenas uma colher lá. Oron diz que tem uma colher na mão. Ira faz você provar a sobremesa com a própria colher. Então ele mesmo pega uma colher. Ira diz que você não esquece nada para Oron. Oron diz que não esquecerei nada que seja importante para ele. Ira entrega a sobremesa a Oron com a sua colher. Depois, Ira e Oron voltarem para a mansão e foram para a cama. Ira está muito feliz. Ele não consegue dormir e começa a girar na cama. Quando Oron o vê, ele diz, você não consegue dormir quando algo está em sua mente. Ira diz que eu sabia que estava incomodando você. Oron diz que você não me incomoda. Quando Ira ouve isso, ela vai para a cama. Na verdade, quero dizer algo quando Ira for para a cama. Ele diz que me sentiu livre enquanto observava as estrelas na África, mas nunca estive tão tranquilo como esta noite. Oron diz que pensei que ele estava entediado comigo. Ira diz que nunca fico entediada quando estou com você. Ira fica com vergonha do que disse e deita na cama e puxa o hidredom sobre o rosto. De manhã, Ira vai até a cozinha e prepara comida para ali. Depois de conversar com Musa e Aliso na cozinha, Ira leva o café da manhã de ali. Nessa hora, Eda fala com o homem que tirou fotos de Oron e Ira ontem e vai até a mansão dizendo que vai conseguir quanto dinheiro quiser. Lida com isso. Oron e Ira também se encontram em frente à porta. Oron diz onde você está indo. Ira diz para coletar cogumelos no jardim. Oron pergunta porquê. Ira diz que houve uma pequena crise na cozinha. Oron diz que as crises precisam ser resolvidas. Quando Ira está prestes a partir, Oron diz a Ira, leve o Nur com você, ele sabe onde está o cogumelo. Ira diz que não é necessário. Oron diz que eu irei, então você não ficará entediado. Ira entra para comprar uma cesta. Oron espera por ele na porta. Quando Ira chega, eles vão ao jardim colher cogumelos. Quando Eda os viu naquele momento, as costas tiveram seu último momento agradável. Ele diz para tirar. Oron e Ira também começaram a colher cogumelos no jardim. Eu trabalho tanto para Oron e Ira. Ele diz que vou comer sem as panquicas de cogumelos e queijos de dar. Ira diz que precisamos coletar cogumelos primeiro e vai colher o cogumelo que ela vê. Oron diz como você sabe que estes não são venenosos. Enquanto Ira está contando, ela vê que Oron a está ouvindo atentamente e diz a ela, você já sabe disso, certo? Oron diz que aprendi tudo isso com meu pai quando era pequeno. Depois, Oron vê uma joaninha no cabelo de Ira. Ele se aproxima dela para pegá-la. Enquanto isso, Sevecate vai a Afife e diz que há algo que você precisa ver e mostra o tablete em sua mão para Afife. Ao vélo, Afife pergunta onde está Oron. Sevecate diz que eles foram ao bosque. Afife se irrita com isso e bate com a tinta na mesa e cai no chão. Enquanto isso, Oron e Ira também se olham. Ira se emociona e diz que a irmã de Alize cria a urtiga e pega a urtiga que viu ali. Oron grita para ele não tocá-lo com as mãos nuas, mas Ira já tocou na grama. Quando Ira se machuca, Oron começa a superar em sua mão. Ira fica muito animada e diz que já chega. Oron diz vamos voltar para ele então. Quando eles chegam à porta da mansão, Afife aparece na frente deles raivosa com um tablete na mão. E ele os aplaude e diz muito bem, muito bem filho. Oron pergunta a sua mãe, aconteceu alguma coisa? Afife também aconteceu com ele. Dizendo que é hora de dormir do sonho, ele estende o tablete na mão e diz, leia. Oron lê as notícias. Nas notícias, está escrito que, embora seja o assassino de seu irmão, ele dá à esposa uma vida como um sonho. Afife vai daí, dizendo que esse seu amor foi escrito com o sangue de Nian e vive de acordo. Ira, por outro lado, começa a chorar ao ver essa notícia. Oron está muito zangado. Ele amolece ao ver Ira chorando. Vamos ver como Oron vai lidar com esta situação. Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Até mais.